Estou obviamente muito feliz, não é? E também muito orgulhosa porque quer dizer que o trabalho que eu fiz até agora e o trabalho que vou fazer no futuro é reconhecido como importante para o futuro da sociedade. Nós sabemos que o cadmium está presente em bastantes solos distribuídos ao longo do mundo inteiro e sabemos também que algumas plantas são capazes de acumular esse metal nas suas folhas em resposta à elevada quantidade de cadmium no solo. Aquilo que eu quero testar é se existe alguma consequência para níveis tróficos acima, por exemplo, para os herbívoros e para os perdedores dos herbívoros, se houver cadmium nas folhas que eles comem. Como eu disse, o cadmium está muito presente no solo e existe uma possibilidade de nós utilizarmos o mateiro como um fitorremediador, ou seja, uma planta que é colocada no solo e que absorve o cadmium presente no solo, assim ajudando-o a regenerar o solo. Se ele acumular o cadmium e tiver consequências mais para o resto do ecossistema, então isto não será uma estratégia viável para utilizar no futuro. No fundo, o meu projeto vai ajudar a tentar perceber se existem ou não consequências negativas em utilizar o mateiro para o fitorremediador e, se houver consequências, que tipo de consequências é que serão? Este prémio representa uma oportunidade excelente para eu começar a minha carreira numa forma mais independente. Vai-me ajudar a conseguir, então, fazer um trabalho que de outra forma eu não conseguiria fazer e o que abre novas perspetivas para aquilo que eu posso desenvolver no futuro, nomeadamente até tentar ter um grupo eventualmente meu. Música Música